Bom dia pessoal, WG de novo na área e hoje eu vou trazer o resultado das mudas de mirtilo que eu fiz porque elas estão muito bonitas, estão carregadas, estão a coisa mais linda. Vou mostrar uma atriz, vou mostrar as duas mudinhas aqui mais de perto já já para vocês, vou mostrar um vaso que eu tinha feito de ora pro nobis, vou mostrar também duas mudas de pitaya que a gente tinha feito, vou mostrar o resultado disso nesse coletivo aqui, tá? Então vamos lá pessoal, vou aproximar a câmera pra vocês verem as mudas, como elas estão bonitas, coisa mais linda. E aproveita enquanto eu vou fazer essa movimentação, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, aproveita pra deixar um comentário, vamos compartilhar aí essas informações, tá? Pra todo mundo crescer junto, tá bom? Vamos lá, peraí. Ó pessoal, vamos lá. Aqui ó, eu espero que vocês consigam ver bem na imagem, senão depois eu coloco um zoom pra que vocês vejam. Tá a coisa mais linda, olha como tá carregada, olha quantas flores tem. Já tem frutos aqui em cima. Tá a coisa mais linda esse pezinho. Quando eu cortei da matriz eu fiquei com um pouco de receio, mas olha, me surpreendeu e elas estão todas produzindo juntos. Olha essa menorzinha aqui, olha como ela tá linda. Olha quanta flor. Coisa mais linda, pessoal. Olha, valeu a pena. Eu fiquei muito, muito preocupado, porque elas demoraram um pouco pra brotar. Eu achei que tivesse estragado a matriz, mas não. Então aí. Tá, então eu vou tirar agora aqui da mesa. Eu vou colocar as outras plantas que eu falei. Esse aqui é o Hora Pronobis, que eu tinha feito também o plantio dela no vaso. Olha como ela tá bonita, grande. Coisa linda, né? Já vou ter que trocar de vaso de novo. A mudinha de pitaia. Olha que coisa linda. Olha como cresceu, como tá bonita. Bem bacana mesmo, né? Tá, agora eu vou levar a câmera lá pra matriz do mirtilo. E aqui tá, pessoal. Essa é a matriz do mirtilo. Olha como ele tá carregado. Que coisa linda. Tá com bastante fruta. Não sei se vai dar desfoque na imagem. Mas olha como tá linda. Todos os galhos estão carregados. Tá, esse ano a produção vai ser boa. Que coisa linda. Olha esse galhinho aqui, ó. Olha como ele tá carregado. De fato, tá a coisa mais bonita, né? Então, legal, pessoal. Vamos voltar lá pra mesa principal que eu vou apresentar uma outra aquisição aqui. E aqui, pessoal. Continuando, né? Eu fiz o comentário lá. São duas bodas que eu ganhei de um amigo meu de amora silvestre da espécie Rubus. É uma cultivar muito saborosa. Ela dá frutos grandes. O único problema é que ela tem espinho. Mas o espinho não atrapalha. Porque, como é no vaso, né? Na hora de colher não vai ter problema. Eu imagino que ela vai demorar ainda... Que ela só vai dar fruto o ano que vem. Essa muda aqui tá um pouquinho mais desenvolvida. Tá um pouquinho maior. Tá bem bonita. Deixa eu aproximar a câmera. Olha, ela tá bem vigorosa. E essa aqui tá um pouquinho menor. Então, eu imagino que só por ano que vem. Amora silvestre da cultivar Rubus. Então, ano que vem, quando ela estiver florindo, dando fruta, a gente faz um outro vídeo dela. É isso aí, pessoal. É o que o canal do WG tinha pra apresentar hoje pra vocês. Quem gostou, deixa um like. Compartilha o vídeo. E a gente volta aí, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.